MSC Alicante Navio da MSC Aqui no Porto de Navegantes Está carregando Eles vão carregar o navio para seguir viagem Ali é um bloco de salva-vidas vermelho Aqui é a torre do navio Comando E aqui é uma peça escrita O Rolls Royce Não sei o que é Esse aqui Rolls Royce Estou meio filmando escondido aqui Tinha uma peça escrita Rolls Royce Tinha mais umas peças do lado ali Mas não sei mais ou menos do que é Então tá Valeu pessoal Até o próximo vídeo aí Se inscreva no canal Dê joinha Valeu Tchau 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 Tchau